Se tem uma coisa que eu gosto é de ser feliz. Você pode até não ver, mas só de te ouvir chegando eu já tô comemorando. E se você me soltar num campo aberto, eu vou correr o mais rápido que eu conseguir, só por curtição. Mas o que faz o meu rabinho chacoalhar mesmo é quando você me presenteia com aquela refeição deliciosa. É, cachorro tem todos os motivos do mundo pra ser feliz. E a Nutri me dá todos os motivos pra eu gostar tanto de ser cachorro. Nutri. Nutri.